Pois é, pessoal, estão preparados para novidade e para ouvir muito surto coletivo, porque dos mesmos criadores do surto do Superman bissexual, que nem é o super original, é o segundo na linha de sucessão, nós temos agora Pia, a primeira amazona habitante de termíscera negra e transgênero. Isso mesmo. Pia está sendo apresentada no arco das HQs Nubia and the Amazons, ou Nubia e as Amazonas. Não tem previsão ainda para lançamento aqui no Brasil, mas logo, logo vem, já vai ter um monte de gente chorando e enganando e querendo boicotar, com certeza, né? Porque senão não vai ser Brasil, né? O drama em si se concentra na rainha Nubia, que ela é recém-chegada ao trono de termíscera como rainha, ela assumiu o trono há pouco tempo. E num ato simbólico, numa festividade das Amazonas, nós conheceremos a Pia, isso mesmo, a primeira amazona transsexual que até o momento apareceu nas HQs, da Mulher Maravilha. A HQs é um arco de seis HQs, que é Trials of the Almazons, o nome do crossover. Então prepare-se para a Pia. E a chegada dela é uma representatividade enorme, muito grande mesmo. Como é de praxe, para quem vem do Poço das Almas, que se levante e se apresente. E é aí que conhecemos a Pia. E ela diz que ela não sabe como, mas ela sente que a alma dela deveria estar ali e sempre quis estar ali. E ela é a primeira amazona mulher negra e trans. E aí? Curtiu? Ela tenha mais aparições, né? Ou então adentra mais na trama da personagem. Será que vai ter mimimi? Eu acho que vai. E olha que a personagem, pelo visto, nem tem tanta participação assim. Eu acho que vai ter mimimi.